O personagem do Undertaker não daria certo nos dias de hoje, provavelmente floparia e a culpa nem é dele O personagem que eu falo aqui é o personagem clássico, o Dead Man, qualquer um dos versões dele sombria Hoje em dia receberia hate Primeiro, o ponto forte do Undertaker que foi a Streak na WrestleMania Iria receber inúmeras críticas nessa era moderna Por que? A gente está acostumado a ver isso Determinado Superstar começa a gerar uma Streak, seja de não perder em pay per views Seja de fazer um reinado longo, seja de ficar um longo tempo sem ser derrotado Começa a vir uma turma e dizer que aquilo está muito forçado, que aquilo está muito chato Que aquele cara já perdeu a graça, já passou da hora dele ser derrotado Que ninguém vai derrotar ele desse jeito Coisas que quando começou a Streak e o Undertaker, se existiam, não repercutiam por ser uma outra era Então, quando chega nessa era mais moderna, vamos pegar 2007, 2008 para frente A Streak já era algo grande demais para receber esse tipo de crítica Então, já estava ali no 16, 17, traço zero Não dava mais para a galera chegar e achar um absurdo Não dava tempo Certo? Agora, se começa hoje Mas na quarta luta, quinta luta seguida que o cara não perde Receberia o hate Independente da mística do personagem Coisas sobrenaturais Que o Undertaker fez mais na época do Ministério das Trevas Depois, basicamente, resumia sair do caixão Ou apagar a luz e aparecer Comemos, a gente viu Que com o Brewerty se tornou enjoativo em vários momentos Com o Undertaker, eu acho que também se tornaria Ia ter ali uns cortes nas redes sociais Olha que legal, olha que divertido Ia ter Ia viralizar Mas não acho que seria o suficiente para o cara se manter Tanto que o Brewerty, apesar disso, perdia pra caramba A gente lembra muito disso, né Então, teria essa desvantagem Também É um tipo de personagem que a gente cada vez vê menos No mundo western Personagens sobrenaturais Você tem os personagens darks, assim, sabe O cara que é gótico Tem aquela entrada sombria Aquela música pesada Mas aí não usa poderzinho Quando começa a usar ali algum tipo de poder Algum artifício Alguma entrada especial Tem que ser pé no chão Hoje em dia a galera já não compra de vez E eu me coloco nesse lugar também Então Rivalidades que teve no passado Tipo Undertaker contra Kane Inferno Match Undertaker versus Undertaker Sequestros Esse tipo de coisa Primeiro que boa parte dessas coisas Nessa pigiera Não seria aceito Seria pesado demais Considerado Então também teria esse tipo de limitação Certo Então assim O Undertaker não tem defeito nenhum Pra muitos é o maior da história Deve até ser Agora A era atual Não compraria um cara desse jeito Undertaker era um cara mais calado Mais sério Muita gente chamaria isso de sem carisma Então Tem uma coisa que eu acho que daria certo Para o Undertaker Que seria o seu personagem de American B10 Não à toa Que quando ele retorna Ele vem como o American B10 Que a aposentadoria foi com esse personagem E ele segue sendo assim Porque na era moderna O American B10 combina mais É mais pé no chão É mais realista É mais ele Mark Calloway Não à toa Ele usa mais isso hoje em dia Quando faz suas aparições Do que o personagem Undertaker em si Que ele parou de vez Porque hoje em dia Esse personagem Aí sim O American B10 hoje Eu acho que faria sucesso Mas também mais ou menos Faria sucesso Mas teria que ter algumas modificações Ele teria que ser muito mais um motoqueiro Do que um patriota Você sabe como está hoje em dia Esse mundo politizado Se o cara levar ali As bandeiras dos Estados Unidos Ali na moto Já ia ter um certo hatezinho Quando ele Começou a fazer entrevistas E usava aquelas camisas lá Do Assim Camisas Que um desavisado Vai achar que Era só camisa dos Estados Unidos Mas Sim Geralmente a galera mais da direita americana Usa Pronto O Twitter já Ficou horrorizado Tipo Ai eu não acredito Que o Undertaker Usa esse tipo de roupa Será então Que o Undertaker É um cara Com viés de direita Um texano Que absurdo Você sabe como que ia ser Então até esse personagem Ia ter algumas coisas ali Que talvez Tivesse que tomar cuidado Para não sofrer um hate Igual por exemplo A Lacey Evans Sofre A Lacey Evans Nem fala nada de política Mas basicamente Por ser loira E patriota Pronto É o fim É o fim do mundo Vocês sabem como é que está Hoje em dia Vocês sabem Então meus amigos O Undertaker Sofreria certamente E aí Música Música O que é isso?